Nesse dia, continuação da pescaria de olhete, felizmente nesse dia eu perdi o áudio de todos os vídeos, mas a pescaria foi muito boa, o importante é o peixe, na próxima toma mais cuidado para não perder o áudio, se estivesse com o áudio ia ser perfeito esses vídeos, minha esposa engata um também, eu já estava engatado um e no mesmo cardomé ela arremessou um cardomé também um tate ali, aí a brincadeira é garantida, pegar uns olhete desse no casting estava estourando tudo na superfície, é muito bom esse daí aí pessoal que estiver assistindo o vídeo, se não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e para não perder os próximos vídeos que estiverem saindo no canal se gostar deixe um like para dar aquela fortalecida no canal, ainda estou com um pouco mais de 400 inscritos precisando bater as metas, duas metas de mil inscritos e quatro mil horas de visualizações está um pouquinho longe, mas com a ajuda de vocês eu vou chegar lá ali na frente estava estourando ainda, bastante olhete ali na frente mas o importante é que estava cada um com um seu engatado, um dublezinho de olhete vocês vendo ali né, minha esposa Kate brigando direitinho com o olhetão dela ali levanta a vara, abaixa e recolhendo direitinho a gente achou que estava vindo fácil né, mas esses olhetes aí o bichinho é brabo não vem tão fácil assim não esse daí acho que era o segundo ou terceiro que minha esposa pegava, já estava cansando já então também peguei esse meu aí também, peguei primeiro que ela e demorei ainda para tirar ainda eu estava peidando, pedindo a água já é na hora de passar a água aqui né, tomar bastante cuidado sempre né no caso como eu estou com uma vara na mão, engatado o peixe ali não não dava para fazer isso né, mas é sempre bom ficar protegendo um pouco o rosto com uma mão né nesse caso é isso que escapar da boca do peixe né, ele vem que nem uma chicotada em cima né mas ali a posição que estava, minha esposa está brilhando com o peixe né, ele vai para o outro lado né mas mesmo assim é sempre bom tomar bastante cuidado né olhetinho ó, quase 58 cm esse olhetinho aí bitelo foi um dos maiores do dia esse daí a esposa tirou ali já né, o tamanho do bicho aí ó e o meu está ali engatado ainda, não quis saber de subir rápido esse não né olhetão, que bonitão esse hein não vai até nem levantar o peixe e aí tirado a foto registrado né esse aqui a gente estava, não estava levando todos né esse dia eu só levei um só para casa né pegamos um 8 cm aí o olhetão ali 78 cm como eu disse ali né minha esposa estava tremendo, parece um madurozão né um atumzão né aí, mais um olhetinho outro para a água beleza pessoal, quem gostou do vídeo deixa um like aí deixa um like aí para dar aquela ajuda no canal beleza, até o próximo vídeo pessoal valeu tchau 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 tchau